E aí galera, beleza? Aqui é o Henry Silva e hoje eu vou te mostrar como você cria um corrido do zero, do zero, zero mesmo aí. Ó, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, então galera, quem não quer nada com nada pode sair, quem tá com preguiça pode sair, entendeu? Se vocês querem tudo pronto, se você quer... aquela pessoa que quer tudo pronto, quer tudo prontinho, bonitinho, só pegar aí, não. Então, você... ó, pode sair, pode sair, vai, 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 pode sair aqui, hoje vamos começar tudo zero, vamos pesquisar, vamos atrás de modelos, né, de currículo, pegar um e tentar montar no Word. Esse vai ser o vídeo de hoje, beleza? Então, vamos lá então, sem muita enrolação, mas já avisando que o vídeo de hoje vai demorar um pouco, né, vai ser um vídeo mais demorado, beleza? E se você quer construir esse vídeo, esse currículo do zero comigo aqui, fica até o final, que no final tem um presentinho para você, um presentinho filé, topo das galáxias. Então, se você quer ver, fica até o final, beleza? Então, vamos lá, eu vou mudar aqui a tela, né, para me mostrar, eu desenvolvendo para vocês, eu vou mudar aqui, né, opa, não é esse aqui? Voltando, aí é aqui, beleza, beleza. Vou botar aqui, vou minimizar para vocês e vamos lá então. Esse aqui é o modelo que eu peguei, papá, para montar ali a abertura para vocês. Vamos lá então, né, primeiramente vocês vão até o, vocês vão até ali o Google e vai colocar currículo. Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente acha. Eu vou aqui em imagens. Vamos lá. Vou pegar um currículo simples aqui para vocês, não vou pegar um currículo muito complicado, porque aí vou dificultar para vocês, aí é chato. Vou pegar aqui um currículo mais ou menos, que é para você que não sabe desenvolver um sem demorar muito, deu? Um currículo é bem rapidão mesmo, bem sem muita nove horas, sem muita coisa chata, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver esse aqui na Otávio, vamos ver esse aqui como que ele está. Rapaz, esse aqui está, não sei na onde que está essa imagem aqui. Eu quero só a imagem, bicho. Esses caras, mano. Poxa, eu quero só ver a imagem, bicho. Tá bom, beleza. Vamos pegar esse aqui. Dá para você ver o estilo de currículo que tem aqui, né? Beleza? E vamos pegar esse currículo aqui de modelo. Tranquilo? Tranquilão? Vou até tomar um pouco de suco aqui, velho. Vamos para a poxa. Aqui no Nordeste tem que tomar muito suco, velho. Muita água, porque aqui é quente, então tem que se hidratar mesmo, velho. Vamos aqui no meu gerenciador. E eu vou colocar aqui o Word, que eu vou criar no Word, né? Que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais filé. Beleza? Eu vou abrir aqui, eu vou começar a construir um do zero, né? Documento em branco, vou criar um documento em branco. E vou começar a montar aqui. Será que eu consigo dividir essa tela? Deixa eu ver aqui. Dividir essa tela e colocar esse aqui aqui. Aí, mais ou menos, dá para me ir vendo aqui como que vai ficar a estrutura, né? A estrutura aqui. Beleza? Não sei se está gravando certinho. Tá. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos colocar a primeira... Vamos ficar aqui. O nome do nosso avatar vai ser Josué. Josué. Vamos colocar aqui. Josué. Matias. Dois. Santos. Vamos tentar copiar esse estilo aqui, né? Vamos colocar Josué. Ele está aqui em uma letra um pouquinho maior. Vamos aumentar um pouco aqui essa letra. Aumentar um pouquinho aqui. Está bacana. Aí vem... Ele é... Brasileiro. Mais aqui. 28 anos. O que é esse que eu estou só inventando, né? O endereço dele é Rua Maria dos Anjos. Número, né? Colocar aquele pontinho de... Esqueci o nome disso aqui. Esqueci o nome disso aqui. 148. 158. Ele é de... Campinas. S... SD. S... SP, né? Você é louco. Aqui. Ele... Vamos ver. Aqui está colocando telefone. Tele... Telefone. Aí. Parênteses. Colocar aqui um... DDD. E um número que não existe. Bom, eu acho que não existe, né? Então, essa aqui é só para vocês ir vendo e vocês poderem montar a estrutura de vocês. Beleza? Vamos lá, então. O e-mail. Josué. Arroba. E-mail. Conto. Beleza. Eu vou formatar esse... Esse... Esse currículo aqui. Esse... Esse... Galera, está carregando aqui. Eu vou tirar esse... Carregado. Porque está enchendo o saco. E fica todo... Todo mal contato. Deixa eu ver como ficou minha câmera aqui, velho. Vou baixar a modinha aqui. Beleza. Vamos lá, então. Vamos seguir. Vamos seguir o bonde. Aí nós vamos formatar esse aqui. Deixar ele menor um pouco. Eu vou deixar ele número aqui. Esse aqui está aqui número. Vou aumentar um pouco esse aqui. Eu vou deixar ele... É... Vamos ver aqui... Deixar ele 20. Vamos lá, para o que é maior. 22, 24. 24. Esse aqui eu vou deixar aqui número. Vou deixar ele em 16. Está muito grande ainda para mim esse aqui. Porque esse aqui vai ser um padrão para todos os outros aqui. Palavras menores, né? Vamos deixar aqui. Vou colocar ali. 12. 12. Está bom, 12. 12 está filé. Aí o seguinte. Objetivos, né? Objetivo. Aí eu vou dar um enter e vou fazer uma gambiarra aqui. Não é só a gambiarra razinha. Gambiarra razinha. Vamos ver aqui. Acho que é só até ali mesmo, hein? É, só até ali mesmo. Eu acho que vou fazer ele maior, né? Tá bom aqui. Vamos tentar fazer igual, né? Se não sair... Paciências. Vamos tentar fazer aqui. Tipo aqui é bem principiante mesmo. Só para ajudar vocês a fazer um... Para vocês não ficarem no 0x0 aí. Aí já subiu lá. Já ajeitou, ó. Padrão. Padrão. Esse aqui meio que eu queria. O Word já me ajudou aqui, ó. Ele já fez uma autoformatação aí. Show de bola. É esse mesmo que eu queria. O Word é top, velho. O Word é top demais. Você é louco. Aqui, ó. Também já me dá aqui o que tá de errado. E boa partida. O objetivo vai ser aqui... É... Colocar como do exemplo aqui, ó. Colocado como do exemplo aqui. O cara que trabalhou, né? Top demais. O cara que trabalhou muito. E aqui eu vou colocar esse aqui. Eu vou deixar... Acho que o nível 18. Que é... Para diferenciar, né? Top das galáxias. Esse aqui. Eu vou agora jogar lá para baixo. Vou copiar. Vou fazer outro. Mas o outro vai ser sobre o quê? Formação. Formação. Aqui é formação acadêmica e tudo mais, né? Vou pegar esse aqui. Dar um... Vou pegar esse aqui, ó. Dar um copiar e colar. Vou jogar aqui para baixo. E vou ver o quê? As formações aqui. Ele colocou... As formações aqui. No seu caso, você vai colocar as suas formações. Se você não quiser, você pode colocar uns cursos de... Curso de informática. Pode colocar curso de... Algum curso que... Que está relacionado ao que você... Ao que você faz, né? O que você... Tipo... Qual é o objetivo de você, entendeu? O seu objetivo. Então, pode ser que... É... Se você não tiver um curso de... Na área de... Uma formação na área de... De análise de... Financiar nesse caso, né? Você pode colocar cursos ou faculdades que estão renaçinadas à base que você quer. Entendeu? Aqui, eu vou só pegar um exemplo aqui. É... Gestão de negócios. Gestão de negócios. Vou dar um... Um espaçozinho. Vamos ver como ele fez aqui. Ah, tá. Ele colocou um... Uma formataçãozinha com os pontinhos, né? Vou colocar aqui. Vai ficar tudo padrão. Faculdade... Faculdade... Polícia... Polícia... O que mais? Esse aqui é só... Sempre um... Esse aqui é... Analista de negócios. Esse aqui eu só estou chutando, galera. Aqui... Pra... Só de exemplo, tá? Fica aqui... Curso... Pre... Curso... Online. Aqui... Curso... De... Informática... 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 Online... Informática... E galera... Pra você que não tem curso de informática... Nós temos o curso de informática... Beleza? É... Depois que você ver esse curso aqui... Né? É... Vê a... Toda a formação do currículo... Eu vou deixar pra você aqui... Baixa um link... Você pode... Fazer o curso de informática com a gente... Beleza? E no final tem uma surpresinha pra vocês... Sobre... Relacionada ao curso de informática... Beleza? Vamos aqui... Eu vou deixar... Esse aqui... Né? Essas... O nome dos cursos em... Intálico... Vamos voltar aqui... Intálico... Intálico... Só pra deixar um pouquinho mais... Daquele tchan, né? Hehehe... Brasileiro é cheio do tchan... Vamos lá então... O outro tópico aqui... Experiências, né? Experiências... Massa... Vamos aqui... Experiências... Massa... Vamos aqui... Vocês estão vendo que eu estou aproveitando toda a formatação existente já, né? Esse aqui me ajuda demais, entendeu? Vou colocar aqui... Tá falando... Vou ver como que é a formatação que ele usou aqui... Só pra mim deixar... Do mesmo grau, né? Vamos ver como que é a formatação que ele usou aqui... Tá... Galera, se você não tiver nenhuma experiência... Tu pode deixar em branco mesmo, entendeu? Você pode deixar em branco... E... Faz curso... Se você não tem experiência, faz curso de informática... Faz curso de... Tem vários cursos na área que você quer... Quer hoje... Tem uma oportunidade, né? Então, galera... Mete... Mete bronca... Que vai dar certo, pô... É... Não fica deixando a oportunidade passar, não... Beleza? E tem muita gente que... Não... Não... É... Fala... Não tem experiência, né, cara? Aí eu vou colocar aqui que ele foi de... 2000 a... A... 2002... Barra... 2005... Ele ficou nessa empresa... Aqui... Aí... Aí... Eu vou colocar esse aqui em negrito... Que os caras colocaram ele também em negrito, né? Aqui em cima... É o nome da empresa... Vou colocar aqui... Vou colocar aqui o nome da empresa... Que vai ser... O nome de empresa agora complicou, né? É... E... A... Crete... E... L... E... 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 Então, esse aqui é a empresa... Onde que o cara fez a formação... Opa... Fez a formação... A... A... A experiência dele... Aqui embaixo, dei um tabzinho, né? Mais um tab. Aqui vai ser o cargo do cara. Aqui foi o cargo do cara. Aí, o que mais? Aqui, a principais atividades é descrever qual foi as suas atividades. Aí você pode colocar lá... Aí você pode encher aqui das suas principais atividades. Você pode... Beleza? Aí vocês vão colocar isso. O que mais? Beleza, é só. Aí vai ser esse aqui, vai ser um. Se você tiver outro, pode copiar esse aqui, ó. Essa configuração. Dá um espaço aqui, ó. Dois espaços. Aí você pode mudar aqui. Foi agora de 2005 a 2009. Aí, o nome da conta empresa foi... Master... Master... Finase... É... Close... Porque aqui o cara já é outro nível. O cara já é pleno, pá. Já comanda os bagulhos e tudo. Aí vai indo. Beleza. Aqui, se você tiver mais algum, né? Você vai preenchendo. Aí vamos pôr para a segunda etapa aqui agora. A outra etapa que é qualificações de atividades complementares. Esse aqui é mais... É... Se você quiser colocar um curso que não é tão relacionado à sua atividade, mas que... Que é... Ah... É um curso importante. Mas que não tem muito a ver com... Com... Com as suas... Com a base que você tá... Que você tá concorrendo, certo? Mas vamos colocar assim. Vamos colocar... Vamos... Ver como que é a configuração dele aqui. Só me... Para me siga o padrão. Beleza. Vamos pegar esse... Copiar essa configuração aqui. Dá um... Passar para baixo. Colocar aqui. Mas que vai ser... Qualificações... Atividade complementar. Qualificações... De... A... De... A... Beleza. Aqui... Tu pode colocar... É... Tipo, cursos de inglês. Especialização no exterior. Pode colocar aqui. Qualquer. os de inglês aí tu pode colocar outra coisa aqui o que mais? vamos ver o que mais pode colocar aqui esse 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 o aí vocês podem encher beleza? pode colocar aqui e que são as configurações importantes tem muita gente eu não coloco eu não faço isso mas tem gente que coloca ainda é informações adicionais né? aí vai de você querer colocar isso mas basicamente essa aqui é a é o principal que não pode faltar é isso que não pode faltar é são essas configurações aqui beleza? eu vou só dar mais um 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 tamanho aqui eu quero tudo mais agarradinho não quero muito solto não se quer o espaçamento isso aqui tá bacana beleza? basicamente é um currículo simples que não precisa não precisa mais de foto não precisa mais de nada tem que ser um currículo objetivo tem que ser um currículo bem objetivo bem dinâmico entendeu? não precisa muito de muita coisa assim ah muita frescura deixa eu voltar pra vocês aqui vou tá aqui na cadê? galera então basicamente é isso aí entendeu? faz o modelo aqui segue esse tipo do YouTube que eu fiz pra vocês não é muito não é muito trabalhosa é um currículo simples mas objetivo que a galera as empresas hoje aí tipo é pegam entendeu? aquela coisa de cor ah não sei quantos efeitos na letra vermelha preta não sei o que não isso não importa mais isso aqui eles querem o que eles querem o que realmente interessa que é teu nome seus dados sua experiência o que por onde que você passou né seus cursos e se eles verem né que vocês é qualificado porque lá eles vão te ligar porque eles bateram o olho ali eles bateram o olho entenderam o perfil né de você e outra dica né coloque por exemplo você quer ser analista de financeiro é analista financeiro galera só deixa é suas experiências seus cursos sua graduação naquilo que tá focado naquela vaga por exemplo tu é financeiro mas tu fez curso de sei lá curso tipo engenharia velho não tem nada a ver com aquela vaga então você já tá fora entendeu então foque todo o seu conteúdo do seu currículo na barca que você quer beleza e galera porque a gente ficou até o final nós temos aqui na na academia informática um curso de informática básico né online e nesse mês de novembro estamos com a Black Friday estão mais que mais de 300 reais de desconto aí no curso nosso de informática tem um link aqui embaixo direto para a página de desconto beleza você aí que quer um curso de informática tá querendo um curso de informática aproveita nossa esse esse meu meu caduto torto ó mas galera então aproveita porque só é só é esse é só esse mês entendeu se você perdeu essa oportunidade só quando voltar a Black Friday e se a gente colocar de volta entendeu então se você também quer se aprofundar mais informática básica quer aprender mais sobre as ferramentas de Word, Excel, PowerPoint e tudo mais no nosso curso tem isso aí beleza então no primeiro link aqui aproveite a Black Friday e seja feliz aí e te vejo nos próximos vídeos e também lá no curso de informática básica beleza espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários se vocês querem outro tipo de currículo outras coisas eu vou começar a fazer isso para vocês mas deixa aqui embaixo né se você gostou se você não gostou e porque a gente isso é muito importante beleza divulga para os seus amigos né para quem está perdido aí divulga para eles também nos grupos de WhatsApp e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo nosso aí beleza? então galera fica com Deus e até o próximo vídeo fui uuuu toma